E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E sim pessoal, finalmente eu estou de volta, depois de vários dias afastados, só postando lá os vídeos de cortes do The Nightmare para justamente preencher o conteúdo aqui no canal, para ter alguma coisinha para postar aqui. Mas finalmente estamos voltando aqui com os vídeos normais. Eu até falei o motivo de eu ter me afastado lá na aba Comunidade, que era por causa da faculdade. E graças a Deus está terminando, tá? Eu ainda não terminei no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas eu estou aqui com um tempinho livre, né? As únicas coisas que estão faltando para eu finalizar a faculdade é mais uma prova que eu preciso fazer, um trabalho e apresentar o TCC. Depois disso acaba. Aí sim eu estarei livre para fazer qualquer coisa que esteja afastada aí da faculdade, porque já cansou, eu quero terminar logo isso. As aulas terminaram, pelo menos isso daí. Só falta uma prova e apresentar trabalhos que aí, sim, eu vou ficar de boa, né? Mas tá, galera, mesmo eu tendo ficado afastado aí nesse tempo, não significa que eu não estava pensando no canal, tá? E também nem estava pensando em conteúdos para trazer aqui. Por exemplo, uma coisa que eu estou pensando em fazer aqui, eu vi que até o pessoal gostou lá na aba Comunidade, seria em trazer vídeos de outros jogos, bem parecidos com o do Crash, né? Que sejam mais focados, assim, em estilo plataforma. Porque se eu variasse muito, né, os outros jogos, ia fugir muito do público que eu tenho aqui nesse meu canal. Então, eu vou pegar jogos que sejam parecidos com o Crash. O Spyro, por exemplo, que ele é bem próximo do Crash. Que eu até vou falar hoje com vocês sobre o Spyro, né, as novidades dele. E também eu quero falar do Sonic. O Sonic tem muita coisa nova. Ultimamente ele tá tendo muita coisa legal, né? Teve uma época que tava bem ruim, mas... É, nesses últimos tempos aí tá tendo muita coisa de Sonic. E eu vou aproveitar também pra falar de coisas que muitos fãs não conhecem, né, do Sonic. Por exemplo, os quadrinhos, a história dos quadrinhos. O pessoal pode até ter ouvido falar, ah, eu já ouvi falar desse personagem ali. Mas não conhece a ordem cronológica certinha ou detalhes da história. Tô pensando aí nos próximos dias mesmo, talvez semana que vem, eu vou começar aqui a postar uma série, né, de eu comentando sobre os quadrinhos da Fleetway, né, do Sonic. Que esses são vários quadrinhos do Sonic. São os quadrinhos da Art Comics, tanto pré quanto pós-reboot. Tem o da IDW, que é o atual. E também o da Fleetway Editions, que foi uma editora britânica que até produziu lá as histórias do Sonic. Que tem coisas bem legais aí nessa história. Então, eu queria trazer pra vocês aí. Vai ser um dos próximos vídeos, tá? E eu tô pensando em falar de todas as histórias desse quadrinho, tá? Então, não vou fazer um resumo por completo. Eu vou analisar capítulo por capítulo, edição por edição. Então, é, se preparem aí pra muitos vídeos de Sonic, tá? Mas então, galera, vou começar aqui com o tema do vídeo, que seria do Crash Team Rumble. É, pois é, o Crash Team Rumble ainda existe, tá? E hoje eu quero falar sobre o anúncio da terceira temporada, possibilidade de um anúncio de um novo Spyro no The Game Awards e o fracasso do Crash Team Rumble. Algumas pessoas podem fingir que não tem nada demais no Crash Team Rumble, achando que o jogo tá bem, é um jogo divertido e a Toys Rumble tá fazendo um excelente trabalho. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês que os planos deles, com relação ao Crash Team Rumble, foram todos por água abaixo, tá? Esse jogo é um fracasso por si só, tanto na parte de planejamento, quanto na parte da execução. Mas primeiro vamos por partes, tá? Vamos começar aqui na parte do anúncio da terceira temporada. Não sei se vocês se lembram, mas atualmente estamos aqui na segunda temporada, que teve o Ripto como personagem jogável. Teve dois mapas disponíveis, teve uma fase do Castelo do Kotex e teve uma do Fora de Ritmo, né? Eu não lembro do nome exato, mas são esses os mapas, tá? Então, são exatamente esses mapas aí que eles utilizaram. Mas eu acho que o que foi o chamariz, o que foi o foco dessa temporada foram os modos diferentes. Porque a Toys Rumble percebeu que, ah, depender de competitivo não tava ajudando, né? Tinha que criar novos modos. Aí criaram o modo festa, que ao meu ver é o melhor modo desse jogo, tá? De longe, o competitivo é muito ruim. Eu não me divirto tanto. Obviamente tem algumas partidas legais, mas no geral assim é bem chato. Não curto não. Mas o problema do modo festa é que ele acaba ficando repetitivo, né? Por exemplo, aquele modo de velocidade sempre é no mesmo mapa. Se tivesse mais mapas alternativos com esse mesmo estilo de minigame, teria sido muito melhor, ao meu ver, né? Então, eu acho que esse é o problema do modo festa. Aí tem também o modo da Toys Rumble, né? O Toys for Bob Labs, que seria cada final de semana, assim, mais ou menos, que testam novas formas de se jogar o Crash Team Rumble. Principalmente pega lá o modo competitivo e modifica algumas coisas. Isso que eu achei ruim, tá? Por exemplo, tem alguns Toys for Bob Labs que são legais, que mudam várias coisas. Por exemplo, eu gostei o do... É daquele de capturar a bandeira, eu gostei. Teve do Entranced também, que foi interessante. E teve a referência dele lá. Mas eu acho que, de resto, foi apenas modificações no competitivo. Por exemplo, uma forma de você pontuar mais rápido. Ou apenas ter um banco pra todas as equipes. Você pegar as gemas. É, não mudou muito, né? Eu não acho que isso aí pode ser chamado de novo modo. Poderia ser uma opção no modo competitivo. Acho que daria, seria legal se você configurasse lá nas opções, modificasse o estilo de se jogar. Por exemplo, 2 mil pontos por umpa. Isso aí é padrão. Eu queria ter a opção de modificar esse número. E não tem. É isso que eu acho muito ruim, né? Nessa questão de partidas online, que você não tem a opção de escolher o mapa que você quer jogar. É sempre o sistema que escolhe pra você. E também não dá pra configurar as outras formas de jogar. Eu acho isso aí bem ruim. Mas, por exemplo, resumindo. Sobre a segunda temporada. Ela foi, digamos assim, melhorou o jogo? Melhorou. Mas isso deveria estar na primeira temporada, tá? Essa segunda temporada deveria ser a primeira. Então, por isso que eu não falo que, tipo assim, melhorou bastante o jogo. Agora sim o jogo ficou perfeito. Não. Agora o jogo tá no estado que era pra ter sido lançado. Ou seja, não fez mais que obrigação ter isso daí. Então, esse é o máximo de elogios que eu tenho pra essa segunda temporada. Sem contar que o interesse, galera, não funcionou, tá? O pessoal não tá interessado no Crash Rumble. Os novos modos de jogo não interessaram o público, tá bom? E eu vou mostrar isso no final do vídeo, tá? Eu vou falar, porque, tipo assim, tem gente que tá tentando mascarar. Tá tentando disfarçar a ponto de falar que, ah não, o jogo tá bem. Nos meus vídeos tem uma taxa de visualização boa. Como se fosse um único parâmetro, né? Pra falar que o jogo tá fazendo sucesso. E isso que eu acabei de falar agora, sobre, ah, os meus vídeos que estão tendo muita taxa de visualização, tá sendo dito pelo Kanendeguy, tá? O Kanendeguy lá no Twitter, ele até postou, falando que como o jogo não tá sendo fracasso, usando os vídeos dele como parâmetro. E isso aí não é a forma certa pra se fazer um parâmetro. Mas a gente ainda vai chegar lá, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E o quão puxa sacos, né, são essas pessoas aí no Twitter com relação a Toys for Bob. Mas vamos esperar um pouquinho. É, a segunda temporada é essa, tá? Eu não joguei muito, pra ser sincero. Afinal, eu tava focando na faculdade também, então não tive muito tempo de jogar. Mas é sem graça. Essa temporada foi sem graça. E agora tivemos aí um anúncio da terceira, tá? Tivemos um anúncio da terceira que, como já havíamos previsto, é sobre o Spiral de novo, né? Uma coisa que eu percebi aqui é que eles não retrataram a segunda temporada como se fosse do Spiral, né? Eles colocaram o Ripto ali por botar. Eles não colocaram como foco de Spiral. Mas a gente sabe que o Ripto é um personagem de Spiral. Então a gente pensou aí que é, de novo, né, outro foco no Spiral. E, é, mesmo assim é chato, né? Por que que não botou o Ripto junto com o Spiral e Elora? Ou Elora e Spiral juntos com o Ripto? Tem a especulação de que é pra fazer o anúncio do Spiral, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer, tá? A única evidência que temos aí sobre um anúncio de Spiral no The Game Awards é o próprio The Game Awards retweetando aí uma postagem do Crash Bandicoot falando sobre essa terceira temporada que vai mostrar o Spiral e Elora. Mas só foi isso. De resto, eu não sei, não sei se tem como afirmar se teremos, né, a presença do Spiral no The Game Awards ou do Crash Team Rumble, né? Porque o Crash Team Rumble, a terceira temporada, vai começar no dia 7 de dezembro, né? O dia do The Game Awards. Eu não sei se faria sentido ter algum teaserzinho do Team Rumble nesse dia. Eu não sei. Talvez faria sentido do Spiral, né? Mas a gente vai ter certeza se vai ter alguma coisa do Spiral se a gente tiver mais alguma evidência forte, tá? Porque se a gente tivesse só isso, eu não diria pra vocês terem esperança de vermos o nosso dragãozinho roxo favorito aí nesse evento da premiação do The Game Awards, tá? Mas, ok, ok. Tivemos aí uma informação do Spiral de que pode ser anunciado aí em dezembro. Se não for, galera, provavelmente teremos algum anúncio ano que vem. Aí teremos aí também outros vídeos do Spiral que eu quero fazer com vocês. Principalmente do Enter the Dragonfly que é o, digamos que o Spiral 4 original. Tem muita coisa interessante pra eu comentar sobre esse jogo que eu não vi nenhum BR comentando. principalmente no desenvolvimento. E, cara, que informações impactantes que eu vi ali no desenvolvimento do Enter the Dragonfly. Porque é tanta coisa ali, galera. Tanta coisa que atrapalhou esse projeto que vocês vão saber, em breve vão saber, tá? Talvez perto ali do The Game Awards eu faça ali um vídeo falando sobre o Enter the Dragonfly pra vocês verem aí como que foi o desenvolvimento conturbado desse Spiral 4 original. E também eu posso comentar sobre o que pode ser o Spiral 4. Mas, enfim. Teremos aí o Spiral Elora, né? Como estavam os dataminers originais que estavam apontando na terceira temporada. E é isso, né? Eu não tô surpreso. É simplesmente isso. E tem essa imagem ali, mostrando o Ripto também lá no fundo, como se tivesse uma transição, né? Entre a segunda e a terceira temporada. E essa temporada é intitulada All Fireing Up, né? Que, traduzindo, ficaria mais ou menos todo mundo animado ou todos animados. Só não sei que todos, né? Porque eu não tô incluso nessa daí, não. Eu não tô animado pra pra terceira temporada do Team Rumble. E eu vejo aqui... Meu público, pelo menos aqui no canal, não quer saber do Team Rumble. Tanto em visualização, porque eu vi que os vídeos de notícias do Team Rumble não tão indo bem. Porque o pessoal não tá interessado. Simplesmente isso. O pessoal não tá se ligando pro Team Rumble. Essa é a realidade. E, infelizmente, não temos mais notícias do que teremos nessa temporada. Mas pelos personagens aí, Spiral Elora, não fiquei tão animado, não. Ah, e detalhe, galera. Tem que fazer essas observações pra vocês, tá? Primeiro. Não vai ser no dia 7 de dezembro que o Spiral e Elora já estarão disponíveis, tá? Isso aí é na temporada como um todo. Se, por exemplo, continuar com essa duração de 3 meses, então, Spiral pode aparecer lá pra janeiro e Elora em fevereiro. Muito provavelmente vai ser isso daí, tá? E a outra coisa, que isso aí é ruim pra caramba. Microtransações, tá? Vocês vão ter que pagar um passe de batalha. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas o Crash Rumble tinha duas versões quando a gente ia comprar, né? A versão mais barata e a mais cara. E a diferença entre essas duas versões é que a mais barata ela só garantia um passe de batalha, né? O acesso aí ao primeiro passe de batalha. E a versão mais cara garantia o segundo passe de batalha. Agora, galera, não temos mais isso. Os dois passes de batalha já passaram. Agora estamos entrando no terceiro. E o que isso quer dizer? Que a partir de agora a gente vai ter que pagar, tá? Por exemplo, isso aí já começou nessa segunda, tá? Nessa segunda temporada. Porque pra quem não tinha garantido a versão mais cara, era necessário pagar ali uma certa quantia em dinheiro pra poder garantir alguns itens do passe de batalha. Então, é, já começou por aí. Mas agora, na terceira temporada, todo mundo vai ter que pagar. Ou seja, além da gente pagar por um jogo, a gente vai ter que pagar pelo passe de batalha. Se o jogo fosse gratuito, eu não ia reclamar disso, tá? Isso aí é justo, mas, pô, pagar um jogo e pagar o passe de batalha também, aí não tem como, né? Aí é brincadeira demais, né? Mas eu não tô ligando muito pra isso, porque os itens desse jogo, os customizáveis são muito ruins. Cara, a maioria dos itens aí, skins, acessórios, são muito mal feitos. Eu não curto muito. Eu tô falando a maioria, tá? Não tô falando que todos são ruins, né? Porque tem que fazer essas observações hoje em dia, né? Pro pessoal não distorcer o que que eu falo, né? Ou outra pessoa fala. Mas, é, a maioria aí dessas skins e acessórios são muito ruins, muito mal feitos. As recolas, caramba, cara. Mesmo sendo recolas, né? Geralmente, nos jogos anteriores, trabalhavam melhor. Mas esse daqui, cara, parecia que escolhiam as piores cores possíveis para os personagens. Nossa, muito ruim. Mas, enfim, a parte aí da TCT Prada é isso, né? Nas minhas expectativas. Que tão baixas, né? Vocês perceberam. Mas vamos esperar, né? Agora, galera, eu quero entrar no assunto que é a mais importante aqui do vídeo, tá? E que tenho certeza que interessou vocês. Que é sobre o fracasso do Crash Rumble, tá? E por que que eu falo que é fracasso? Porque é fracasso, galera. É simplesmente isso. O Crash Rumble, ele não conseguiu atingir um público. Ponto. Mesmo tendo aquelas pessoas Ah, nossa, que jogo muito divertido. Nossa, que legal. Ah, eu tô ansioso pra esse modo de jogo. Cara, é só uma pessoa ou outra que tão falando isso. E, mas, se vocês tão ouvindo isso daí, é porque vocês tão vivendo numa bolha. Porque a realidade é completamente diferente. O que é isso que vocês precisam se atentar? Não é apenas ali Ah, os meus vídeos tão fazendo sucesso, o público tá gostando aqui, ou os fãs do Crash tão gostando. Isso aí não é pra ser utilizado como um parâmetro geral, galera. Os fãs são uma coisa, a realidade é outra. E o Crash Rumble demonstra bastante isso. E tem evidências, tá? Tem várias evidências, tanto de, é do, da época que foi lançado o jogo, quanto hoje em dia mesmo. Porque desde a época do lançamento percebemos que não tem interesse. O público não tem interesse por esse jogo. E só foi decaindo esses status, tá? Mas tá, tudo bem. E, por que que eu tô tocando nesse assunto agora? Por que que eu não falei antes? Por que eu não falei depois? Enfim, por que que eu pensei nisso agora? Por causa de uma publicação aqui que foi feita pela VGC. E teve aqui uma postagem pra falar da segunda temporada. E olhem só, olhem só, que curioso esse título aqui. Só pelo título, Spyro the Dragon está chegando ao Crash Rumble. O jogo multiplayer continua lutando para encontrar um público. Olha só, já por essa descrição já dá pra ver a realidade, né? Ah, mas isso aqui é apenas um artigo. Não se preocupem que lá embaixo eles vão deixar alguns dados, tá bom? Mas isso aqui já demonstra como que tá sendo a visão geral do público. Que a visão geral do público é que eles estão um pouco se lixando pro Crash Rumble. O pessoal que tá se preocupando com o jogo são os fãs. E isso aí já demonstra o fracasso também do Crash Rumble. Porque o Crash Rumble, o conceito desse jogo foi feito pra atingir um público novo. Quem aí não se lembra desse artigo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Depois eu retorno pra esse Spider-Dragon, tá? É apenas aqui a conexão que eu tô fazendo aqui pra gente voltar ali, tá? Crash Rumble quer atrair uma nova geração. E por acaso a gente tá vendo isso, galera? Óbvio que não. Ninguém tá se ligando pra esse jogo. O público novo zero. Zero. Então, isso aí que é ruim nos jogos live service, né? Os jogos live service tem o foco total, é diário. Você tem que praticamente jogar todos os dias esses jogos aí pra poder reunir conteúdo, né? Jogar com seus amigos, mas... Cara, com o Crash não deu certo. Não deu certo. Tem muitos outros jogos melhores, muito melhores, Fortnite, PUBG, muitos jogos aí que você já deve saber, né? Eu não consumo tanto, né? Esse estilo, mas... E vocês percebem que mesmo esses jogos famosos tem umas grandes quedas, tem uma... Tem um período de fracasso. É, isso aí é muito instável, galera. Só um ou outro que faz sucesso. Crash tentou buscar esse sucesso, mas não conseguiu. Olhem só, eu vou até ler aqui embaixo, vamos ver aqui. Tá, olhem só, olhem só. Um novo jogo Crash para uma nova geração. New e Studded, que são os cabeças, né? Por trás desse projeto, né? São os diretores principais. Da Toys for Bob. Não apenas queriam criar um jogo multiplayer que satisfizesse a energia das origens de Crash, mas também procuraram atrair uma nova geração de jogadores de Crash Bandicoot. A franquia original foi inicialmente popular entre os millennials, e embora novos jogos tenham sido lançados desde então, a franquia ainda atrai um tanto nostalgicamente os millennials. New e Studded, no entanto, são apaixonados para atrair a geração mais jovem, a geração Z, e fazer com que se interessem pela franquia. Eles disseram que seus planos para atrair uma geração mais jovem começaram com a análise da acessibilidade do jogo, e com a garantia de que jogadores de várias idades e níveis de proficiência teriam uma experiência agradável. Ambos estavam confiantes em sua capacidade de conseguir isso, com o Studded dizendo, como estúdio, temos um pouco de história na criação de jogos de sucesso. Isso também vale para os jogadores mais jovens. Definitivamente somos sensíveis à forma como você faz isso. Com este jogo, queremos criar um produto realmente acessível que junte uma nova geração de fãs ao universo de Crash. E eu pergunto para vocês de novo, esses planos do Dan Neal e do Louis Studded foram um sucesso? Óbvio que não, não conseguiram. Acho que até por isso, inclusive, eu até posso conectar aqui, acho esse negócio de interesse da geração Z e tudo mais, acho que até por isso que eles resolveram criar o CatBat, o primeiro personagem LGBT da franquia, tanto que eles até fizeram uma publicação focando nisso. Olha, o primeiro personagem LGBT da franquia. E eu já falei várias vezes com vocês, é sempre bom deixar isso bem claro que eu não tenho nenhum preconceito, nenhum problema com isso. Tem personagens LGBTs ou minorias em jogos, desde que não roubem o foco principal do jogo. Por exemplo, do Crash, na época que essa publicação do primeiro personagem LGBT foi feita, não tínhamos ciência de como era o jogo. Era isso que eu comentava com vocês, por exemplo, o marketing ficava mais centrado nessa parte do CatBat, mas não no próprio jogo em si. Poderiam ter mostrado mais a parte da gameplay, mas foi mais nisso que eu comentei. Então acho que faz sentido eles terem criado o CatBat também por esse motivo de tentar atrair a geração Z, atrair um público novo e além disso, além do personagem, o estilo de jogo também. O estilo mais multiplayer online, o jogo live service, mas obviamente não deu certo, galera. Não deu. O jogo é fraco, com pouco conteúdo e ele é ruim. Uma coisa, vocês podem até falar comigo, tá? Ah, mas eu me divirto muito com Crash Rumble, eu adoro esse jogo, eu jogo todo dia. Aí é um caso isolado, tá? Isso aí pode ser você, você pode gostar, eu não tô falando pra você não gostar. Isso aí é a opinião de cada um, você pode se divertir com o jogo e tudo mais. mas como estrutura de jogo e como o objetivo do jogo, ele foi um completo fracasso. A estrutura do jogo, a gente já sabe que é ruim, porque ele é praticamente um reaproveitamento de assets, de programações do próprio Crash 4. E dói principalmente em mim, né, nesse sentido aí de reaproveitamento de assets, porque eu sei bem como é essa experiência. Eu já programei algumas coisas, obviamente eu não criei um jogo tão complexo, um jogo tão grande, eu também entendo sobre programação, eu entendo como funciona. Então, percebe-se que os caras, eles não criaram muita coisa nova. Os caras pegaram ali, olha, vamos pegar isso aqui e colocar aqui. Só isso. O máximo que eu posso falar que eles criaram de novo foi o modo multiplayer, o servidor, obviamente tem que criar, mas assim, de resto, eles reciclaram praticamente todas as animações do Crash 4. O máximo que eles fizeram ali também foi de comandos, né, nos chefes, que antes não tínhamos personagens jogáveis, não eram jogáveis, por exemplo, o Enbryl, ele não era jogável, a Fentrop não era jogável, Catbatch, que é um personagem totalmente novo, criou tudo de novo, o único personagem do jogo, inclusive, que é novo. Mas aí, fora isso, não tem nada demais, inclusive, até mesmo, cara, até mesmo os colecionáveis é tudo reciclado, com exceção de algumas skins ali ou acessórios, mas, por exemplo, músicas do jogo, músicas de pódio, é tudo reciclado ou licenciada, não tem muita música inédita aqui, não tem, isso aí me incomoda demais, entenderam? Principalmente aí nessa minha análise, né, que eu tenho de programador, isso aí é muito de baixa qualidade, tá? Muito mesmo. Então, isso aí já me incomoda por si só. E isso é o que me faz gostar mais do On The Run do que esse jogo aqui. O Team Rumble, eu acho ele mais divertido do On The Run, tá? Eu não posso mentir isso pra vocês. Mas, no sentido de criação de jogo, os caras lá do On The Run se criaram do zero. Aqui, eles não estão fazendo nada. Então, em quesito de quantidade de trabalho, né, em quesito de reaproveitamento, sem dúvida, o Crash Team Rumble tá vencendo, né, e não tem muita coisa nova. Então, eu mostrei essa publicação aqui da Diatra e uma nova geração pra justamente relembrar a vocês que o objetivo principal do Crash Team Rumble não foi cumprido. Eles fracassaram. Então, não faz sentido falar que o jogo tá bem, porque ele não tá. Se ele não cumpriu isso daqui, então eu já demonstro o fracasso dele. Mas, vamos continuar aqui naquela outra postagem, né, no artigo do VGC, vamos voltar aqui, porque tem uma parte aqui muito importante, que é aqui que entrou aquela discussão, principalmente no Canem de Guy, né, mostrando os próprios, as próprias estatísticas das lives dele pra simplesmente tentar forçar a ideia de que o Team Rumble tá indo bem, ou que o Team Rumble não tá sendo fracasso. Mas olhem só, vamos ler aqui, olha só, olhem só essa parte que eu traduzi. O jogo tem lutado para encontrar um público dedicado. Apenas uma semana após o lançamento, notou-se que o número total de usuários do Twitch assistindo as transmissões do Crash Rumble a qualquer momento era tão baixo que muitas vezes caía para dois dígitos. No momento em que este artigo foi escrito, isso continuou a diminuir a ponto de o jogo muitas vezes não ser transmitido no Twitch por ninguém, como era o caso no momento em que este artigo foi escrito. Então o que que tá querendo dizer aqui? O Twitch, que é um parâmetro que eles estão utilizando aqui como análise, não tá tendo público. Tem lá, né, a Twitch, né, que transmite lives, tem, dá pra ver, né, quantas lives estão sendo exibidas, quantas pessoas estão assistindo. Então dá pra notar que o interesse é zero, o interesse é pouco. Até vou comentar, eu até, isso aqui que é legal, tá? Eu vou pesquisar aqui na Twitch agora. Vou ver aqui, Crash Team Rumble, quantas visualizações aqui? Sete espectadores. É até mais do que é normalmente, tá? Porque vocês vão ver muito isso aqui. Se vocês forem ver durante a semana, isso aqui de sete espectadores vai diminuir lá pra dois ou até pra ninguém, tá? Então pra algo novo, tá baixo, tá muito baixo. Deixa eu pesquisar aqui, por exemplo, o Crash Racing. Vamos ver se tem algum público do Crash Racing hoje. Olhem só, Crash Team Race Nitrofield, nove espectadores. O Nitrofield tá tendo mais espectadores do que o Team Rumble. E o Nitrofield lançou vários anos atrás. Então não tem essa de você usar o argumento de falar que a Twitch tá em decadência, não pode usar isso como um único parâmetro. Cara, se a gente comparar com os outros jogos de Crash, a gente vê, a gente percebe que o Team Rumble tá mal. aqui na Twitch mesmo. Não tem essa de a Twitch inteira tá indo mal, só o Team Rumble sofrer com isso. Se a Twitch tá indo mal, todos os jogos vão sofrer com isso. Todas as estatísticas vão lá embaixo. Então não tem essa, não tem esse argumento aqui. A gente, comparando com os outros jogos, o Crash em si percebe-se que o Team Rumble tá sendo insignificante, né? Crash Race Metrofield, nove espectadores. Crash Team Rumble, sete espectadores. Deixa eu até ver se tem aqui o N-Cent Trilogy, eu tô curioso, ou o Crash 4 também. O Crash 4, deixa eu ver aqui. Ah, cinquenta e nove telespectadores. Olhem só, então o interesse não é baixo para o Crash Bandicoot. Não é baixo, não tem essa de ah, a franquinha inteira tá decaindo. percebe-se que o interesse tá no jogo. O jogo específico, o Crash Rumble, ninguém tá ligando. Ninguém. Mas aí, tem por exemplo os casos ali, por exemplo, do Kanem Dengai, que publicam isso daqui, né? Para justamente mostrar que o Rumble tem relevância. Aqui, olhem só esse tweet. Respeitosamente, existem outras plataformas além do tweet. Eu transmito o Rumble uma a duas vezes por semana no YouTube e reúno em média mais de 100 pessoas assistindo a cada vez. Eu tenho dois comentários para isso. Primeiro, o que que são 100 pessoas? Comparado a um jogo que lança conteúdo toda semana, né? Digamos assim, e tem uma live de 100 pessoas. E é fácil ter 100 pessoas, tá? É fácil ter 100 pessoas. Se por acaso você for o único que tá publicando isso daí, tá? O Kanem Dengai é um dos poucos que faz lives do Crash Team Rumble no YouTube. Tem também o Chris Game BR, né? Que é aqui do Brasil, né? Que é um grande amigo meu também, inclusive. Mas, por exemplo, eu até vou pesquisar aqui, olha só, a Twitch não é a única no quesito de parâmetro com isso, ok. Vamos ver aqui esse mês, vou pesquisar aqui. Crash Team Rumble, vou pesquisar no YouTube, Crash Team Rumble e eu vou usar como filtro este mês e usar também contagem de visualizações. Aqui a gente vai ter um parâmetro mais preciso, né? Aí aqui a gente vai ver, né? As visualizações. O primeiro não tem nada, o segundo, Kanem Dengai, olha só, Spyro e Elora, ele fez uma postagem aqui, Spyro e Elora com 6.500 visualizações. Isso aí foi recente. E vocês percebem que é só ele praticamente que tá fazendo os vídeos, né? Tem até aqui 250 Crash 250, 4,4 mil visualizações, muito pouca. Muita pouca visualização, principalmente pro canal desse tamanho que é o 250 Crash 250. Então mesmo vocês pegando assim um em alta, percebe-se que a visualização é baixa e também é mais assunto de notícias e não do jogo em si. Agora, pra deixar algo mais interessante, vamos pesquisar sobre o Crash Team Racing Netrofield. Vamos pesquisar aqui Crash Team Racing Netrofield e pegar esses mesmos parâmetros. Contagem de visualização e este mês. E olhem só a diferença. Corridas online. Olha só, isso aqui já mata. Corridas online, Crash Team Racing Netrofield de 3 semanas atrás. 13 mil visualizações. Isso aí foi postado pelo 250 Crash 250. E aí, olha só, simplesmente corridas online. Online já tem mais visualização do que o Crash Team Rumble, que é um jogo completamente online. Então a gente vê algo interessante, né? Tem algo interessante aí. O desinteresse pelas pessoas não está no Crash Bandicoot por inteiro, mas sim no Crash Team Rumble. olhem só que interessante, né? Ah, mas não termina por aqui não, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês um outro parâmetro. Ah, tweet não é o suficiente, mas eu peguei um outro aqui, tá? Eu peguei um outro aqui, deixa eu ver. Ah, isso aqui é muito legal. Esse aqui que eu achei. Foi publicado pelo Tom Conlifo, né? Ele colocou esse comentário aqui na postagem do Leo Robertson, que eu já comentei bastante aqui no canal, né? Ele até, inclusive, já vazou algumas informações do Crash Team Rumble, falou do seu desenvolvimento conturbado. E aqui, nesse comentário aqui feito pelo Tom nessa postagem, ele publicou essa imagem aqui e comentou o seguinte, apenas 10 pessoas completaram o tutorial em 20 dias no Xbox. Ninguém jogou o tutorial na última semana. E aonde que eu estou querendo chegar com isso? Para quem não jogou o Crash Team Rumble, o tutorial é a primeira coisa que você faz no jogo. Então, esse parâmetro que ele está mostrando aqui é na questão de interesse e entrada de novos jogadores. Então, se não está tendo tantas conquistas, tantos achievements de tutorial, isso significa que não está entrando tantas pessoas. E aqui, nesse parâmetro de 20 dias que ele deixou, que ele deixou aqui no dia 17 de novembro para trás, a gente percebe, por exemplo, aqui, um foi no dia 10 de novembro, o segundo, dia 8, ou seja, dois dias de diferença, no terceiro dia 7, no quarto dia 5, o outro 5, 4, 4, 2, 30, 29, olhem só, está afastado, isso aqui é no Xbox, e a gente sabe que no Xbox não tem tanto jogador de Crash, mas isso também tem no Playstation, olha só isso daqui, o primeiro dia 15, o segundo dia 15 também, aí no terceiro dia 13, o quarto, 10, aí o quinto, 9, 7, 7, 5, 5, 5, 5, então percebe-se que essa diferença assim, obviamente do Xbox a diferença é maior, mas aqui no Playstation também está acontecendo, então não tem pessoas entrando, não tem pessoas jogando esse jogo, e isso aí é fato, eu não estou distorcendo informações, eu não estou sendo um hater gratuito da franquia, porque isso aí, alguns podem achar, olha só o hater ali daquele jogo, eu não sou o hater do jogo, eu falo o que é a verdade para vocês, se a verdade é algo bom, eu falo com vocês, se for a verdade algo ruim, eu também falo, aqui o canal eu sou sincero com vocês, a sinceridade é o que predomina aqui, eu não vou estar mentindo aí com relação a franquia, eu amo a franquia, com certeza eu amo, vocês percebem aí nas publicações que eu faço, é a minha franquia favorita, eu gosto de Crash Bandicoot, tanto que eu até criei minha série própria lá, o Crash Bandicoot de The Nightmare, que é uma franquia que eu sempre amei, eu sempre gostei, e ainda gosto, mas infelizmente, atualmente, não está tendo tantas coisas boas assim, e o Crash Team Rumble é exemplo disso, e não sou só eu que estou falando isso, muitos outros fãs falam, o público geral também não está gostando desse jogo, que é justamente o público que atualmente queria alcançar com o Crash Team Rumble, tem que focar nesse detalhe aí, e eu não passo pano para nada, entenderam? Tem muito passador de pano, tem muito aí, puxa saco da Tóia Sobob, infelizmente, então, aí acabam com que os fãs que são contrários disso, acabam sendo deixados de lado, são taxados como haters, assim, gratuitos, como se fossem aqueles, ah, aqueles fãs de Crash mais conservador, como se só quer aquele estilo ali de jogo do passado, e não quer algo novo para a franquia, e eu estou reclamando de coisa nova? Eu não estou, eu estou falando de qualidade, e esse jogo está péssimo, na qualidade e na proposta, ele não conseguiu entregar nada, o marketing foi horrível, ele não conseguiu trabalhar direito com essa divulgação, porque a maioria não entendeu a proposta desse jogo, até hoje tem gente que não entende o que ele é, e por que ele veio, entenderam? Preferiu um Crash 5, até mesmo, quem não é fã de Crash, preferiu um jogo de Crash 5, ou até mesmo uma versão alternativa do Crash Team Racing, um novo jogo de kart, que é muito melhor do que esse jogo aqui, vocês podem até falar que o Crash Team Rumble é bom, mas falar que ele é melhor do que o Crash Team Racing, Natural Field, ou qualquer outro spin-off de Crash, aí eu vou achar demais, tá? Aí eu acho um exagero, porque não é tudo isso não, de jeito nenhum. E ainda tem gente defendendo assim, com relação a ter poucos personagens da franquia Crash, porque vocês podem até ver no Twitter, que o pessoal começou a reclamar a Spyro, de novo, de novo, uma temporada focada no Spyro, mas não tem nenhum personagem de Crash, até tô mostrando ali uma publicação que eu achei muito engraçada, mas dá pra perceber que o pessoal tá reclamando, e ainda tem gente lá pra defender o motivo disso, e falar que ainda vai vir novos personagens de Crash, falando assim, Ah, não se preocupe, a Toys for Bob tá esquentando, não se preocupe, eles estão cozinhando os novos personagens, eles vão preparar algo novo pra gente, relaxem, relaxem, eles amam a franquia Crash. E por acaso isso aí é almoço ou janta, por acaso, pra você ficar esquentando? Isso aqui é um jogo e não tão entregando o que eu quero ver, não tão entregando o nível de fanservice ideal para Crash Bandicoot. Aí eles colocam um fanservice gratuito ali, ah, musiquinha tocando Crash 1, Crash 2, Crash 3, isso aí não é fanservice, isso aí é preguiça, simplesmente isso, isso aí não encaixa no ritmo do jogo. As músicas Crash 1, 2 e 3 não encaixam no ritmo do combate desse jogo. E, por exemplo, os que mais encaixam são no modo festa, no modo party, que as músicas fazem mais sentido lá. Aí é bem melhor, inclusive, onde que eles quiseram inserir ali. Mas o modo combate ali deu pra perceber que é tudo reciclagem, não tem essa, galera, de ficar cozinhando, esquentando. Esquecem isso, não vai ter, não vai ter todo o personagem que você imagina, tá? Inclusive, o que ratifica mais esse comentário que eu tô dando é um próprio funcionário da Tassol Bob, tá? Olhem só que legal pra finalizar o vídeo, tá? Vou ver aqui. Eu nem conheci esse perfil, mas eu conheci ele hoje e deu aqui um comentário muito interessante. O perfil se chama Professional Umpa Drawwear. Aí, pelo que eu tô vendo aqui, é Mandy e artista de interface, né? Artista de interface da Tassol Bob. E aí tem aqui um comentário, olhem só, prestem atenção e depois eu vou tirar as minhas conclusões. Não acho que as pessoas percebam o quão pequeno a Tassol Bob é. Nós somos muito pequenos. A equipe principal de pessoas que trabalham no Crash Team Rumble geralmente são de 25 a 40 pessoas ou algo assim. Olhem só que interessante, pessoal. Finalmente aqui temos alguma confirmação do que eu já havia comentado com vocês e também do que a gente havia imaginado, né? Porque isso aqui não era teoria, isso aqui era confirmado. A Tassol Bob não é grande. A Tassol Bob é pequena. A Tassol Bob hoje, né? De acordo com as informações que eu vi aqui, tem por volta de 180 funcionários. Pra vocês compararem, por exemplo, com os estúdios anteriores de Crash, a Vicarious Vision tinha por volta de 200 ou 300 funcionários entre esse número aí. A Binox tem 300 funcionários. Então olhem só a diferença gritante que temos da Tassol Bob pros outros estúdios. Então, por si só, já era baixo. Então, eu já falava, olhem, a Tassol Bob não é tão grande quanto vocês imaginam. mas depois desse comentário aqui que falou que tá entre 25 a 40 funcionários trabalhando no Team Rumble, a gente já pode pensar em algumas coisas. Primeiro, que o foco da Tassol Bob não tá sendo Crash Team Rumble, porque a gente viu 180 funcionários. O que que os outros 140 estão fazendo? Provavelmente estão sendo suporte de um outro jogo ou já planejando o próximo jogo. Aí, outra conclusão que a gente pode tirar também, que não teremos uma revolução tão gritante nesse jogo. O número tá parecendo até mesmo um game indie, sabe? Um estúdio indie. Obviamente aqui tem mais, mas não é algo tão gritante. A gente tá vendo uma quantidade de pessoas pequena demais pra administrar um projeto desses. Principalmente no quesito de servidor, que é algo muito importante de administrar. Algo muito importante você monitorar. Aí, a gente tem programadores, modeladores, animadores. Então, olha só aí, vai diminuindo. Cara, cara, olhem só o número pequeno. Aí, o que que eu entendo lendo esse comentário aqui? O nível de exigência. A gente não pode exigir muito, olhem só, vocês estão exigindo demais da gente, eu fãs. Vocês estão exigindo demais da Toys for Bob, a gente não é tão grande assim, tá? Paciência, esperem um pouco, calma, por favor, a gente só é 25 pessoas, 40 pessoas, não se preocupem que em breve teremos mais coisa. Percebem, cara, percebem isso de você prometer algo que não dá pra cumprir ou passar pano pra falar que não tem muita coisa porque a gente é pequeno? Eu não passo pano pra isso. Eu não falo que, por exemplo, ah, o jogo é ruim por causa disso, aí quer dizer que vai ficar bom agora? Depois de falar que é 25, 40 pessoas que estão trabalhando nesse jogo? Não, eu quero um jogo com uma qualidade, eu quero um jogo com qualidade, eu não me importo em quantidade de pessoas, eu me importo com o produto que eles entregam. Se o jogo fosse mais barato ou até mesmo gratuito, que ele deveria ser gratuito, disponível para Nintendo Switch ou PC, principalmente PC, que tem mais público voltado pra esse tipo de jogo, eu poderia até tolerar isso daí, mas não tem como, galera, não tem. Desculpem, desculpem. Depois de tudo isso aí que a gente viu, depois que a gente viu aí o interesse do público zero com relação ao Crash de Rumble, vocês vão dizer mesmo que o Crash Rumble é um sucesso, que o Crash Rumble é bom? Ele não é bom, galera, o jogo por si só ele é ruim e o objetivo também não foi alcançado. E até mesmo vocês, no meu canal inclusive, vocês, a maioria aqui não curtem muito esse jogo, não estão interessados, querem ver outras coisas de Crash, querem saber teorias do Crash 5 ou outras notícias, ou falando assim, por exemplo, que ainda está tendo coisas desse jogo como se não soubesse o que está acontecendo no Crash de Rumble. Ou até mesmo, se esse jogo aí vai durar muito, o pessoal achava que esse jogo tinha morrido. Aí eu tenho aquele pensamento, que tem aquele ditado que diz que tudo que é ruim dura muito. Quando a gente fala que tudo que é bom dura pouco, tudo que é ruim dura muito. então é o Crash Rumble. O Crash Rumble é essa parte, essa parte do ruim. Enquanto que o Team Racing e o On The Run era a parte bom que durou pouco. Infelizmente, né? Não durou nem um ano direito. Talvez esse Team Rumble chegue a um ano, mas se ele vai chegar a um ano de qualidade, aí eu duvido demais. Principalmente levando em conta essa quantidade de pessoas que a gente viu aqui. 25 a 40 pessoas. Essa quantidade de pessoas não vai mudar o estado do jogo. Não vai, galera? O máximo que eles vão fazer ali é adicionar um modo ali, outro aqui, adicionar um personagem ali, outro aqui, mas não vai fazer milagre. Esse jogo aqui já está condenado. Porque se o público não está interessado, o jogo não vai funcionar. Bem, galera, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse retorno triunfal do King Games MCS. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se preocupem que eu vou comentar também sobre o possível teaser do Crash 5, tá? e outras teorias que eu posso fazer também sobre esse jogo. Mas vamos nos tranquilizar aqui por enquanto. Eu acho que hoje aqui deu para comentar sobre o fracasso do Crash Rumble e mostrar que esse jogo aqui não conseguiu alcançar o seu objetivo. E eu vou também variar os outros jogos, de outros jogos. Eu não vou falar só de Crash, eu vou falar de Spy, eu vou falar de Sonic, talvez de Mario no futuro. Mas eu estou fazendo isso porque, primeiro, eu vou ter mais tempo no canal e eu quero variar um pouquinho mais o conteúdo. E, segundo, atualmente o Crash não está indo tão bem, o Crash Rumble, eu não estou gostando do conteúdo. Não que eu não goste de Crash, eu até falei para vocês, eu ainda continuo sendo fã, eu adoro Crash Bandicoot. E tendo coisa nova do Rumble, eu vou trazer aqui também. Mas é mais nessa parte, né? Ah, mas eu gosto só de Crash, não gosto de Sonic nem de Spyro. Não se preocupe, porque o foco ainda vai continuar sendo em Crash. Ah, mas eu também gosto de Spyro e Sonic. Melhor ainda, porque vocês vão adorar ainda mais o canal, porque eu vou passar a fazer mais vídeos deles também. Mas o foco central ainda vai ser o Crash Bandicoot, tá? Então, para quem se inscreveu aqui no canal pensando em Crash Bandicoot, não precisa se desinscrever, porque o foco ainda vai continuar sendo esse. Bem, galera, era isso que eu quero mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Se inscrever no canal para vocês fazerem parte daqui. e ative o sininho para receber todas as notificações. E se vocês quiserem me ajudar ainda mais, torne-se mesmo no meu canal no botão abaixo de chamada Seja Membro e clique no botão Valeu Demais para deixar um comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau e comenta. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.